Oi galera, agora começa mais um vlog aqui no canal, dessa vez com uma viagem em São Paulo E bom, já cheguei no hotel, como vocês podem ver aqui atrás, eu não filmei o processo de aeroporto e tal Eu comecei a filmar lá em Salvador, porque não deu tempo, hoje o dia foi corrido, eu fui agoniado, não deu tempo de filmar Mas bom, já estamos aqui no hotel, a gente tá hospedado no Mercury Alameda, que é perto da Paulista E bom, são mais ou menos duas da tarde, a gente vai agora sair pra almoçar, porque a gente não comeu nada desde de manhã E é isso, a gente vai almoçar eu acho que no Macmill, porque a gente tá querendo conhecer A gente não quer comer comida de verdade, quer comer fast food mesmo, então a gente vai comer lá E depois a gente vai, sei lá, andar na Paulista mesmo, e é isso Mas agora, meu momento de desabafo Eu precisei em todos os sites de Climatempo, tava falando que a previsão de São Paulo estava entre 15 e 18 graus De noite já tá por volta dos 12 e 10, ou seja, frio, né? Principalmente pra quem é de Salvador, que é quente, então pra gente 18 graus já é frio Ou seja, minha mala foi rechada de calça, suéter, luva, gente, eu trouxe luva E tá 28 graus, tipo assim, tá muito quente aqui em São Paulo, eu tô derretendo E eu não tenho roupa pra usar, tipo, eu só trouxe um outro cropped, assim, mas não trouxe nenhum short Não trouxe nenhuma saia, não trouxe nada Por quê? Porque eu achei que ia estar frio e tá calor Então é isso, eu vou tentar ver o que é que eu visto aqui Pra poder também não morrer de calor, né? Ainda mais que a gente vai sair na rua, vai andar o dia todo Mas basicamente é isso, o meu desabafo é esse Não confie em previsão de tempo, porque tá muito quente e falaram que ia estar frio Mas, bom, espero que esfrie, pra poder eu conseguir usar minha mala, né? Porque senão não ia dar certo Mas é isso, galera, vou me ajeitar aqui E quando estiver saindo eu mostro mais pra vocês como é que vai ser a programação de hoje E é isso Bom, galera, essa aqui é a minha roupa fresca de verão Foi a melhor opção que eu consegui arranjar Diante dessas circunstâncias que eu trouxe, né, na mala E é isso, agora vamos pro Mac e Comer Então, galera, agora eu tô aqui no Shopping Pátio Já fui na promoção da Zara Agora a gente, sei lá, vai rodar o shopping E depois a gente vai voltar pro hotel pra poder se arrumar Que a gente tem reserva 8 horas Então, gente, já chegamos no hotel Estou morta, fit, acabada Vocês te juram, meu pé tá doendo muito E eu tô com medo Eu não sei se é porque eu andei muito hoje Ou porque meu pé, eu vim com o sapato errado E fudeu, porque eu só trouxe, tipo, dois pares de sapato Trouxe o coturno e o Air Force da Nike Então, é isso Se for problema no sapato, fudeu Mas, bom A gente tá cansada agora, no momento Ai, fiz comprinhas, como eu falei Depois eu mostro pra vocês Ai, agora já estamos terminando de se arrumar Meu pai tá no banheiro Depois sou eu Depois é Vito Pra dar tempo de chegar na reserva, né Do restaurante E é isso Foi pra ser muito o que a gente fez hoje Então, galera Hoje de noite, agora, né Já esfriou um pouquinho Já estão 19 graus Então eu coloquei aqui um tricôzinho Graças a Deus eu vou poder usar, né E a gente não vai mais no fogo de chão Antes de última hora A gente vai pra um restaurante que tem aqui perto Que já está cansado Então amanhã vai ser bater perna Então vamos descansar, né E não precisa ter que ir até lá e tal Mas, a gente vai estar aqui perto Não vai mais no fogo de chão Porque, enfim Mudamos de última hora E é isso Essa aqui é a minha roupinha Um tricôzinho branco Com a calça de menil E o coturno A bolsa que eu usei mais cedo É isso Let's go Então, galera Já chegamos aqui no hotel Agora nós vamos dormir, né Porque amanhã é um novo dia Amanhã, como eu falei mil vezes Nós vamos bater perna, né Vamos na Avenção de Março E no Braz Então, tipo É o dia inteiro andando Agora falando um pouco sobre o restaurante Eu gostei muito dele Eu recomendo total ele Eu dou, tipo, nota 9 de 10, assim A comida foi muito bem servida Estava muito saborosa A porção foi boa, entendeu E pelo preço também Tipo assim Não é que foi super barato Óbvio que não Só que considerando São Paulo É uma capital bem mais cara Tipo, aqui tudo é bem mais caro Do que Salvador Então, levando isso em consideração Eu achei o valor ok Foi o meu prato Que era um nhoque trufado Ele foi, tipo, 77 Se não me engano, reais E, tipo, assim É um valor que você paga em Salvador Entendeu Então, tipo Considerando que você está em São Paulo Foi um valor super ok E eu gostei dele Tipo, foi bem servido Saboroso Enfim Recomendo total O restaurante Para quem quiser E um dia vir aqui em São Paulo Super recomendado O bom que ele também Era perto do hotel Então a gente só fez Tipo, atravessar a rua E já estava lá E é isso Vou dormir Porque estou muito cansada São 10 horas da noite E eu estou cansada também Meu pé está, tipo, doendo muito Porque a gente andou E eu, enfim Mas é isso Um beijo Até amanhã Oi, gente Bom dia Já estamos aqui No nosso segundo dia Hoje é o dia do Brasil Da 25 de março São 15 para as 9 A gente está tendo a se arrumar A gente está com essa cara de moto ainda Porque a gente dormiu um pouco Tipo assim Eu acho que a gente dormiu um pouco Porque pelo que eu estava cansada ontem Eu precisaria só de 12 horas seguidas Assim, mas A gente até que dormiu bem A gente dormiu ontem umas 11 horas Acordou 8 Então, tipo, está assim Está uma qualidade de sono boa Porém eu queria mais Agora a gente vai descer Para tomar café Porque o café é até 10 horas E depois a gente vai subir Para poder pegar um casaco, bolsa E eu vou passar uma maquiagem na minha cara Até porque essa situação aqui Não está legal Mas, bom, é isso A gente depois vai para o metrô E vai direto para a estação de São Bento Que é onde desembarca para... Desembarca? Que é onde sai para 25 de março A estação mais próxima de lá Oi, gente Passando aqui só para mostrar O meu look do dia Hoje não está tão frio Então eu coloquei só essa jaqueta normal E aquela roupa que eu estava por baixo E a bolsa Então, gente Já voltamos aqui Da 25 de março A gente já fez aqui algumas compras Estamos dentro do Uber Estamos indo agora para o Brás A gente vai primeiro No Shopping Voltaire Premium E outros que estão ali por volta Eu fiz aqui um mini roteiro do Brás A partir de vídeos do TikTok E coisas que eu pesquisei Mas a gente está... A gente preferiu ir de Uber Porque para ir a pé Dá para ir a pé Só que é um pouco longe E também é perigoso, né? Ficar andando aqui nesse centro É meio complicado Então a gente pegou aqui o Uber A gente chega em 6 minutos É uma corrida bem rápida E é isso, gente Então, gente A gente entrou aqui nos shoppings Voltaire e Voltaire Premium A gente não vai nos outros Porque, sinceramente, as lojas São praticamente iguais Tipo, não muda muita coisa Eu comprei algumas coisinhas Para mostrar para vocês depois Mas o que eu queria realmente Que era na loja Que vendia o suéter brilhante Estava fechado Tipo, a gente rodou o negócio inteiro Porque é muito difícil De se localizar aqui dentro Tipo, tem um monte de lojinha parecida Os boxes das lojas Não tem número, enfim Aí a gente tentou se localizar Quando a gente finalmente achou a loja Elas já fecharam Ou, véi, que ódio que eu estou Que eu queria Assim, eu comprei outras coisas Mas o que eu realmente queria Era comprar aquilo E eu não consegui comprar Porque estava fechado E, bom, é isso Mais ou menos Agora nós estamos aqui Pedindo o Uber Nós vamos para o Mercadão agora Que a gente vai almoçar lá Aí eu filmo um pouco para vocês Aqui dentro eu não filmei muito Mas, como vocês podem ver É mais ou menos uns boxes de lojas Tipo, cada box desse aqui é uma loja E é isso Tipo, cada box desse aqui é uma loja Então galera Já chegamos aqui no mercado Como vocês viram aí Passando algumas imagens Agora nós estamos almoçando São três da tarde A gente está no restaurante Terra Amar E eu achei assim O preço dele ok Tipo, considerando que aqui é um local turístico E esse aqui em São Paulo É bem mais caro Então eu achei assim O valor tranquilo Como vocês viram aí no cardápio Nós pedimos um contra filé na chapa Que veio com acompanhamento De batata frita Arroz, vinagrete Essas coisas normal Farofa, enfim E eu pedi um suco de laranja E, bom, quando chegar aqui o pedido Eu vou avaliar para vocês Vou falar o que eu achei da comida Mas aparenta ser muito bom Porque uma mesa do lado aqui pediu Aí a gente ficou olhando assim Aí é isso Quando chegar aqui eu falo para vocês Então galera Já saímos aqui do restaurante Estou aqui passando para dar o feedback Eu gostei muito desse restaurante Eu dou nota 10 de 10 para ele Porque a comida é muito saborosa A porção veio tipo assim Super bem servida Nós três comemos muito bem Estamos super satisfeitos O atendimento foi ótimo Então 10 de 10 Bom, agora nós estamos aqui Meio que gastando tempo Porque são 4 da tarde E o nosso horário não farol Que é o mirante que tem aqui perto É só 6 da tarde E tipo, falta 2 horas ainda A gente não vai para lá agora Então nesse meio tempo A gente vai ficar aqui ainda Rodando o mercado Talvez a gente volte para 25 Que o farol é do lado da 25 E de lá a gente vai voltar para o hotel Para de noite Comermos as empanadas argentinas Da Paola, do Masterchef Meu pai literalmente pegou uma caixa Com tipo, 15 doces E os doces não são pequenos São tipo, tamanho de um sonho Então gente, na verdade É para levar para Salvador Agora que ele falou Foram 16 doces O papai já está vivo Ele está querendo comprar a loja inteira O que é isso? Você está falando de mal de mim? Por quê? O que foi? O que é que tem, papai? Sei lá, viu Vai beber aquele jope grandão Mas eu não desconfio muito não Você desconfia, vida? Não Por quê? Porque eu estou bêbado? Nada Me poupe Gente, eu estou na loja de ursinhos Mano, juro O sonho da minha vida É ter um urso desse tamanho Olha aqui Custa R$ 460 Mano, quem me der um urso assim Pode ter certeza que vai realizar Um dos maiores sonhos que eu tenho Eu amo demais esse ursinho Eu queria um desse tamanho Para poder eu deitar E rolar em cima dele A gente passou aqui no hotel Só para deixar as coisas Porque eu estava com muita sacola E tipo, estava pesado, né Para poder ficar andando Para o tempo lá Então a gente foi para o hotel Deixou as coisas Estamos voltando Para agora ir para o farol Só que a questão é Falta tipo meia hora Meia hora não 20 minutos Para começar a nossa sessão E a gente já está aqui no hotel E tipo, vocês sabem que São Paulo O trans é muito pior Então a gente vai ter que ir de metrô Tipo, correr no metrô E é isso Vamos ver se dá tempo de chegar Então galera, quando nós conseguimos Graças a Deus chegar aqui no nosso horário A gente bateu perna Mas conseguiu O menos como vocês viram É bem pequeno Mas é porque foi o único que a gente conseguiu O Sky Sei lá o que A gente não pegou Porque tem que fazer horário de reserva A gente não conseguiu a reserva E os outros mirantes também Tinha que agendar com antecedência A gente não conseguiu agendar Porque estava tudo desgotado Tipo assim, todos os dias Eu não sabia a gente Estava tudo desgotado Então é isso Nós estamos O único que a gente conseguiu Que é o farol Santander E, bom É pequeno, né Aqui atrás tem um restaurante Eu vou mostrar para vocês E nos andares de baixo Tem algumas exposições E cada andar tem uma exposição diferente A gente vai nelas mais tarde Então, gente Esse aqui já é o outro lado do mirante Do lado esquerdo Aqui é o mercado municipal Que a gente estava mais cedo Tá vendo? O primeiro andar que nós fomos É sobre Alice no Pai das Maravilhas A exposição fala sobre todo o processo criativo Que o autor Lewis Carroll Teve para idealizar o mundo de Alice Alice foi inspirada na filha de um amigo de luz No qual gostava muito de suas histórias E foi quem o incentivou a escrever um livro Em sua homenagem Lewis batizou a protagonista com seu nome Criando assim Alice no Pai das Maravilhas A exposição também apresenta Alguns instrumentos E os objetos essenciais Para que a história de Alice Se tornasse global Como a chegada ao cinema E objetos temáticos dos filmes e livros Além de brinquedos Que retratam a obra A exposição ocupa Dois andares do banco No segundo andar É possível ver algumas obras de arte Inspiradas na história de Alice Como também um conjunto de televisores Que neles retratam As diferentes adaptações Que Alice teve Nas telas ao decorrer dos anos A segunda exposição que nós fomos Se chama Vertigo Da artista Sandra Mazin A ideia da autora É retratar diversas imagens Como se fossem uma espécie de pixels Criando assim diversas figuras Que ao se juntarem Formam ilustrações geométricas A espuma delirante de Rafael Silveira É uma exposição imersiva A intenção do artista É proporcionar uma experiência De múltiplos estímulos sensoriais Isso porque a exposição foi pensada Para que o público também faça parte da obra Gente, eles passaram A gente tá acho que no quarto andar Na quarta exposição E todos os andares Eles vieram reclamando Ah, porque a gente tá aqui Ah, porque a gente também Isso é a exposição E não sei o que Gente, São Paulo é literalmente Restaurante, shopping Compras e exposições Tipo um museu e tal Se não, não gosto de nenhum Vai vir pra São Paulo pra quê? Só pra comer? Vamos ver exposições sim E nos próximos dias Virão mais exposições Eu adorei o da Alicia Eu achei essa vibe meio sombria Eu adoro essas coisas assim Tipo, sei lá O mundo sombrio dos irmãos Green Uma parada meio assim Meio macabra Eu acho muito interessante E a da Alicia foi totalmente isso Eu adorei conhecer a história dela Não li muito Foquei mais nas gravuras Nas coisas mesmo Nas exposições Do que na real história Porque tem uma explicação embaixo De cada objeto Talvez eu não li todas Mas enfim Eu adorei E o farol é basicamente isso São andares E cada andar tem uma exposição Você não tem acesso A todos os andares Você só tem acesso Eu acho que do 22º Ao 28º Que é onde tem o mirante E tem dois restaurantes Tem o boteco Que eu não filmei E o outro restaurante A gente nem chegou aí Não tem vista Não tem nada É só um restaurante normal Então não vale a pena Eu filmar Mas é isso O mirante Eu achei meio capengo Tipo Esperava mais Mas como eu falei Era o único mirante Que tinha De todos aqui de São Paulo Todos estavam esgotados A gente só conseguiu ir nesse E vamos ver se a gente consegue Em outro nos próximos dias As exposições Elas são rotativas Então a cada época Tem uma exposição diferente A gente foi na da Alice E nessa do Sorvete E a outra de baixo Que eu não sei nem O que é direito Mas agora Eles têm as exposições Que são fixas Que são A do próprio museu Contando a história do museu E etc Bom Aqui É uma parte Das primeiras salas Que tem no banco E aí E aí Então galera, a gente já voltou pro hotel A gente não conseguiu ir nas empanadas da Paola Infelizmente, porque tava fechado A gente fechou 8 horas Enfim, fechou 8 horas Então a gente teve que fazer o plano B E qual é o plano B de toda a viagem Quando não sabe o que comer McDonald's E é isso, então a gente foi no McDonald's aqui perto Aquele McMeal, que era o mais próximo que tinha E vamos ir comermos lá A gente trouxe aqui uma parte pra comer no hotel E bom, é isso Eu vou encerrar esse dia por aqui Porque a gente tá cansado e só vai tomar banho e dormir E amanhã temos liberdade